...ambiente virtual... ...47ª reunião ordinária da Comissão de Legislação e Justiça, transmitida ao vivo pelo portal da Câmara. Estavam presentes os vereadores Samuel, Andresa e Rinaldo. Verificado o quórum mínimo e atendidas formalidades legais e regimentais, foi aberta a sessão. O presidente procedeu à leitura da ata da 42ª reunião ordinária, que em seguida foi aprovada por todos. Prosseguindo, o presidente colocou discussão e votação os pareceres das seguintes proposições. PLE 11, barra 2022, a co-aprovação. PLE 92, aprovação. PLE 94, rejeição. PDL 12, aprovação. PDL 14, aprovação. Na sequência, o presidente anunciou a próxima reunião para o dia 18. Às 16 horas, nada mais a discutir o presente, chegou a reunião. Por fim, conforme os termos regimentais, foi lavrada a presente e ato que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos em sinal de concordância com que tudo nela contém lida ata. Coloco ata em discussão. Encerrada a discussão e votação. Parlamentares que concordam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Dando início à leitura dos pareceres da tarde de hoje da Comissão de Legislação e Justiça sobre o projeto de lei PLE 12, que institui o Conselho Municipal de Políticas Públicas para a População de Lésbicas, das gays, bissexuais, transsexuais, transsexuais e intersexos das outras providências, pela aprovação com emenda aditiva número 01, emenda modificativa 03, 04 e 05 e rejeição das emendas aditivas 02 e 06. O relatou ao vereador Samuel Salazar. A Comissão de Legislação e Justiça recebeu para análise e emissão do parecer o projeto de lei número 12. Primeiramente, conforme justificativa apresentada no projeto em apreço, a proposta visa criar o Conselho Municipal de Políticas Públicas para a População LGBTI. Como se vê, o Poder Executivo Municipal reafirma sua determinação em seguir vigilante e compromissado com o desenvolvimento social, com a redução das desigualdades e com a defesa dos direitos humanos. Tocante aos municípios, a Carta Magna fortaleceu o município como polo gerador de normas de interesse local, conforme preconiza o artigo 30. Nesse sentido, depreende-se que a iniciativa pode ser enxergada como expressão de princípio da eficiência da administração pública previsto no artigo 37 da Carta Política. Com relação às emendas aditivas propostas pela vereadora Cida Pedrosa, as referidas emendas estabelecem o seguinte. Emenda aditiva número 01 pela aprovação. Acrescenta-se o artigo 11 ao projeto de lei do Executivo 12 com a seguinte redação. Artigo 11. Poder Executivo criará o Fundo Municipal de Política para a População Lésbica, Gay, Bissexual, Travestis, Transexuais e Intersexo. A referida emenda revela-se bastante pertinente ao criar o Fundo Municipal, visto que a criação do fundo após a criação do Conselho é um rito processual. Emenda aditiva 02, que foi rejeitada. Acrescenta-se o inciso 4 ao artigo 9 do projeto de lei do Executivo 12. Artigo 4. Garantir a participação dos delegados de recito das conferências estadual e nacional para a população LGBTI. Com relação a essa emenda, registra-se o óbvio, visto que, considerando a mencionada proposta, destaque-se que a participação dos delegados das conferências estão descritos nos regimentos próprios das conferências. Portanto, essa emenda é rejeitada. Emenda modificativa 03, pela aprovação, propõe deliberar junto às secretarias do município o desenvolvimento de ações intercessoriais que contribuam para a forma efetiva integração social, econômica e política da população LGBTI. Aprovado. Verifique-se na redação da mencionada emenda o agréscimo do termo deliberar, que na alitareidade do sentido da perspectiva intercessorial implica decisões. Emenda modificativa 04, também aprovada. Fica constituído o Conselho Municipal de Políticas Públicas para a População LGBTI, que é um órgão consultivo, propositivo e deliberativo. Emenda modificativa 05, propôs e a recomendar e deliberar a realização de cursos de formação na área de administração pública direta e indireta. Também foi aceito. Emenda aditiva 06, que foi pela rejeição, dizia que garantiu o apoio administrativo e operacional regular funcionamento do Conselho. A referida emenda não tem como prosperar, visto que o textual indica a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Juventude e Políticas em Drogas em propiciais condições necessárias ao funcionamento do Conselho. Isto posto, tem que o projeto de lei número 12 atender ao interesse local. Além disso, a presente proposta encontra-se regular contra os aspectos legais, sob o ponto de vista da iniciativa do poder executivo, e não existindo qualquer impeditivo constitucional legal para a tramitação. Dessa forma, opino pela aprovação ao PLA 12, Bado M22, aceitando as emendas aditivas 01 e as emendas modificativas 03, 04, 05 e rejeitando a emenda aditiva 02 e a emenda modificativa 06. Finalmente, lido o parecer, acompanho o relatório como vota o vereador, futuro deputado de Pernambuco, Caderal Pito. Eu voto com o relator, excelente senhor. Obrigado. Tenho certeza que seu pai também estará lá renovando mais um mandato, que ele merece. Obrigado, obrigado, deputado. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Rinaldo Júlio? Sigo o relator, presidente. Obrigado, vereador. Relatório aprovado da Comissão de Legislação e Justiça sobre o projeto de lei número 114, concede isenção de imposto predial territorial para proprietários de imóvel residencial portadores de doenças raras no município do Recife. Parecia pela rejeição a relatoria do excelentíssimo senhor vereador Rinaldo Júnior, autoria do vereador Filipe Alecrim, no que se refere à competência do município para lidar sobre a matéria e análise, entendo que o projeto não preenche os requisitos legais. Trata-se de um projeto inviável do ponto de vista constitucional, pois ultrapassa o limite da competência do Poder Legislativo. Pelo exposto, embora extremamente meritórios, os desígnios do autor, vejo-me compelido a negar assentimento à proposição. Dessa forma, opino pela rejeição ao projeto 114 e autoria do vereador Filipe Alecrim. Acompanho o brilhante relatório. Como voto o parecerista, o vereador Rinaldo Júnior? Permaneço com o meu parecer, presidente. Obrigado, excelência. Como vota o vereador Aderaldo Pinto? Eu voto com essa em si com a plédia da política, o meu querido Rinaldo Júnior. Quem sou eu para votar contra o parecer dele? Acompanho ele. Relatório aprovado da Comissão de Legislação e Justiça sobre o projeto de lei nº 135, assegura as pessoas com deficiência auditiva ou surdas em atendimento das instituições de saúde privada do município do Recife o direito à acompanhante ou atendente pessoal e das outras providências pela aprovação com emenda supressiva da relatoria. Relator, vereador Rinaldo Júnior, autoria, vereador Ivan Moraes. O projeto de lei ordinária foi apresentado em reunião plenária remota no dia 5. Sabe-se que em diversas situações o Poder Legislativo já tem competência para iniciar o processo legislativo, todavia por imposição constitucional. Então, a atribuição não é ilimitada. Seguindo esse caminho, propõe a emenda supressiva nº 01, barra 2022, que suprima a redação do parágrafo único do artigo 1º. Nos deixo sentindo com a leitura conjunto dos dispositivos supracitados, opino pela aprovação com redação supressiva da relatoria ao projeto de lei nº 135 de autoria do vereador Ivan Moraes. Relatório lido. Acompanho o relatório. Vereador Adenaldo Pinto, como voto a vossa excelência? Voto com o relator, excelência. Vereador Rinaldo Júnior, como voto a vossa excelência? E o relatório, presidente? Obrigado. Relatório aprovado da Comissão de Eleição e Justiça sobre o projeto de lei nº 161, incluindo os polos descentralizados de São João do município do Recife, Apresentações Culturais e Artísticas do Gênero Brega. Relatoria do vereador Felipe Francismar. Autoria do vereador Marco Aurélio Filho, pelo exposto PLO 161. Quanto à juridicidade e competência do município para a legislação da matéria, enquanto separa no artigo 6º, inciso 1º da Lei Orgânica, fica garantida a realização de apresentações culturais e artísticas do gênero Brega nos polos descentralizados do município do Recife. Pelo exposto o PLO 161, reveste de boa forma a posicional legal jurídico e atendimento às disposições da Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica deste município. Razão pela qual, opino pela aprovação, lido o relatório, acompanho o relatório. Como vota o vereador Rinaldo Júnior? Voto com o relator, presidente. Obrigado, vereador. Como vota o vereador Aderalo Pinto? Nada mais do que justo essa coisa. Essa coisa aí eu acompanho também, mas nada mais do que justo isso aí. Ok, vereador, relatório aprovado. Vamos agora para a leitura em bloco de dois relatórios que versam sobre o mesmo tema. Leitura em bloco. PLO 121-2022 do vereador Alcides Cardoso institui no calendário oficial de eventos do município do Recife o dia municipal da síndrome de Down e o PLO 131 do vereador Filipe Alecchi, que inclui o dia dos jovens cristãos no calendário oficial de eventos do Recife. Votação em bloco. Acompanho o relatório. Como vota o vereador Rinaldo Júnior? Os dois relatórios são pela aprovação. Voto com relatoria, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Aderaldo Pinto, como vota a vossa excelência? Acompanho o meu querido Rinaldo Júnior, meu professor. Acompanho o relatório. Relatórios aprovados em bloco. PDL 15-2022 do vereador Helio Guabiraba. Concedo o título de cidadão ao senhor José Valter Pedrosa Cavalcante. Pela aprovação, como vota o vereador Aderaldo Pinto? Voto pela aprovação. Vereador Rinaldo Júnior, como vota a vossa excelência? Voto pela aprovação, presidente. Também acompanho o relatório. Relatório aprovado. PLO 375 da vereadora Liana Sirri. Autoriza o Poder Executivo Municipal, que é o programa destinado ao desenvolvimento e ao fortalecimento de ações voltadas à promoção de autonomia financeira das mulheres em situação de violência doméstica e familiar no município do Recife e das outras providências. Relatoria do vereador Felipe Francimar pela rejeição. Coloca em votação, como vota o vereador Aderaldo Pinto. Acompanho o relatório, excelência. Acompanho o meu relatório, como vota o vereador Rinaldo Júlio. Acompanho, excelência. Relatório aprovado. E, finalmente, o PLO 43-2021 que altera o artigo 3º da Lei Municipal 16.504 de 20 de agosto de 1999, que dispõe sobre a circulação no território do Recife de Itács e de outros municípios e das outras providências. É pela rejeição também. Relatoria do vereador Felipe Francimar. Acompanho o relatório, como vota o vereador Rinaldo Júnior. Voto com a relatoria, presidente. Vereador Aderaldo Pinto, vossa excelência, como vota. Voto com a relatoria também, excelência. Não tendo mais nenhum projeto a ser apreciado na tarde de hoje. Desejo a vossa excelência uma excelente tarde e um ótimo fim de semana. Deus abençoe o povo do Recife. Abraço. Boa tarde também. Boa tarde. 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 Boa tarde.